E aí gente, tudo bem? Rude Morgan pra vocês Estou com essa... O sol assim porque eu botei o... O negocinho pro sol não ficar batendo no meu rosto Estamos... Amanhecemos aqui em Amsterdã Mas já estamos a caminho de Berlim Saímos agora, passamos no posto de gasolina Pra abastecer um pouco o carro Aí aqui gente, pra abastecer É tipo lá nos Estados Unidos É self-service Você vai lá e abastece E... Só que você abastece primeiro e depois paga Então você não precisa fazer igual lá nos Estados Unidos Você vai lá na loja de conveniência Pede pra liberar a bomba Depois volta, abastece E depois pega o troco Você abastece e depois paga, tranquilamente Enfim, agora estamos saindo pra Berlim Não sabemos como está a situação por lá Em relação às coisas de coronavírus Sei que muitas atrações turísticas estão fechadas Mas eu acho que de resto a cidade deve estar funcionando assim, né Vivendo sua vida assim como aqui em Amsterdã Mas vamos ver como que vai estar lá E o que que vai dar pra gente fazer de passeios, né Nesses últimos dias de viagem Vamos lá Vamos lá Gente, passamos da fronteira da Alemanha agora Praticamente uns 5 minutos atrás Veio uma viatura da polícia e parou a gente Imagino que eles devem ter visto a placa francesa, né No carro Aí acharam que a gente, enfim Estava vindo direto da França E perguntaram, né De onde a gente estava vindo Nós explicamos a situação A gente já estava uns dias em Amsterdã Perguntaram se a gente estava sentindo alguma coisa Se a gente estava doente Pediram nossos documentos Mas liberaram a gente, né Tudo certo Enfim Acho que isso pode até acontecer mais vezes Aí no meio do caminho Não sei se eles registram a placa de alguma forma Pra saber que já checaram as pessoas Mas vamos seguindo viagem, né Agora Gente, paramos aqui na estrada pra comer No Hambúrguer King Que tinha aqui na beira da estrada Aí só pra vocês terem uma ideia Eu peguei um hambúrguer que chama Cheese Beef Lover Só que não tem no Brasil Mas assim O hambúrguer com a batata e o refrigerante Saiu por R$8,39 O Daniel pegou um que é parecido com o nosso stack E deu R$8,99, não é? R$8,39 também Agora vamos comer Gente, chegamos aqui no hotel em Berlim Nós estamos ficando no novo hotel Suites da Potsdamer Platz Potsdamer Platz Acho que é assim que fala E vou fazer um tour rapidinho do quarto pra vocês Mantenham em mente que este não é o quarto mais barato do hotel Esse aqui é um dos melhores quartos, na verdade É tipo uma suíte familiar assim Mas ela estava no mesmo preço Na época que eu reservei Estava no mesmo preço da suíte mais econômica Então eu peguei essa, é lógico Então ela é uma suíte bem mais espaçosa Essa aqui é a porta de entrada Nossas malas já estão aqui Tem um espelho do ladinho Aqui nessa primeira porta É onde fica metade do banheiro A parte da privada, tá vendo? Com uma piazinha E um espelho Aí aqui do lado tem os interruptores É daqueles que você tem que botar o cartãozinho pra eletricidade funcionar Tem aqui o ar-condicionado e acendedor Acendedor, aquecedor, gente Tem um armário com cabide e tal Aí aqui tem uma mesinha de apoio com cadeiras E como eu falei com uma suíte familiar Tem duas camas Tem uma cama de casal comum E uma cama menor Que seria tipo para as crianças Vamos dizer assim Aí tem, é bem amplas janelas, tá vendo? Tem uma TV bem grandinha Com uma mesinha de apoio também Cabeceiras Aqui tem tipo uma pequena cozinha ao lado Com xícaras cafeteiras Uma piazinha Micro-ondas E frigobar Então é uma lixeira ali Aqui Não abre aqui Não abre aqui É um armário Com mais cabides assim Para pinturar coisas E aqui tem as prateleiras Tem um cofre também Cicador de cabelo E aqui nessas portas É o banheiro assim A parte de tomar banho Deixa eu ver a luz onde é Pronto, consegui acender Aí tem uma banheira E tem um chuveiro O chuveiro não é Acoltoado à banheira Então Eu até prefiro Não gosto muito desse negócio de chuveiro Dentro de banheira Nesse caso Temos as duas opções Tem uma pia aqui também Bem ampla E um espelho E basicamente É isso Gente Agora nós vamos ver Provavelmente A gente deve ir ao supermercado Comprar algumas coisas Vamos ver se tem algum Por aqui perto E depois vamos decidir O que vamos fazer E eu vou atualizando vocês Gente Acabamos de voltar lá Do supermercado Vou mostrar as compras Para vocês Para vocês verem os preços Mas é mais ou menos A mesma coisa Lá de Amsterdã Em Paris Compramos Um pacote Desse aqui De Madalenhas Que são tipo bolinhos Saíram por R$ 1,59 Esse pacote Com Doze Compramos Dois pacotes De biscoito Desse da Milka Que cada um Saiu por R$ 1,99 Um pacotinho De queijo Com Um Dois Três Quatro Seis fatias Por R$ 1,81 É queijo Guda Um pacotinho De waffles Prontos Para comer Ele vem com Três Seis Doze Quadradinhos Custou R$ 0,89 Daniel comprou Esses Tipo Todinhos Que custaram R$ 0,49 Cada Eu peguei Uma bandejinha De iogurte Activia Com quatro Iogurtes Que saiu Por R$ 1,29 A bandeja E Daniel Pegou também Um pacote De cotonetes Que vem Com 160 cotonetes E custou R$ 0,35 Vamos guardar As compras Agora São Cinco e meia A gente deve Fazer um lanche Aqui no hotel O mesmo E depois sair Para comer Alguma coisa Eu acho Que hoje Nossa programação Vai ser só Essa Porque como Os monumentos Depois estão Todos fechados A gente vai ter Mais tempo De passear Na rua Eu tinha programado Hoje Para fazer uns passeios Na rua Mas depois A gente vai ter Tempo Sobrando Então A gente vai Deixar Fazer esse passeio Amanhã Ou depois Enfim Gente Nós resolvemos Vir aqui Na Pots Dummer Platz Que é pertinho Do nosso hotel E vocês estão vendo Que o movimento Está morto Apesar de que Tem estabelecimentos Vários abertos Está vendo Mas o povo Só não vem mesmo Todo mundo Se escondendo Do coronavírus Agora a gente Vai procurar Algum lugar Aqui Para comer Gente Escolhemos Esse restaurante Que corrobore Não sei se é assim Que pronuncia Para comer É um restaurante Que tem vários tipos De comida Assim Fica bem aqui Na Meigurra Da Pots Dummer Platz Nós olhamos O preço do carnê Pelido lá de fora Tá bom Preço bom Até tem um bocado De pessoas Assim Aqui Nos restaurantes E tudo Mas Eu imagino Que num sábado À noite Normal Isso aqui Deva ferver Tá um pouco Parado Por aqui Um pouco Depressivo Mas Vamos Fazer a nossa Refeição Felizes Pelo menos Tchau 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 Também Com pãozinho E uma saladinha Caprese São duas entradinhas Na verdade Mas Tava mais nessa vibe O Daniel pediu Um prato de frango Com Aí vem com dois acompanhamentos Ele escolheu Essas batatas aqui Que é um do seu nome E batatas fritas E estamos tomando cervejas também Gente Vim só finalizar o vlog Aqui pra vocês Já tô aqui no meu pijaminha Pronta pra ir deitar Hoje não tivemos muitos Acontecimentos Foi mais viagem Depois chegar aqui no hotel Fazer um tour pra vocês Mostrar o lugar onde a gente foi jantar Espero que amanhã a gente consiga fazer mais coisas Mesmo com a situação aí Do coronavírus Muitos lugares fechados Mas espero que a gente consiga fazer pelo menos uns passeios A céu aberto Porque já que estamos aqui né gente Pelo menos Vamos conhecer um pouquinho da cidade Então espero que vocês continuem acompanhando os vlogs Se tiverem ficado com alguma dúvida sobre Qualquer coisa pode deixar nos comentários Que eu ajudo vocês como eu puder Mais uma vez obrigado por acompanhar o canal Por assistir o vídeo até o finalzinho E até a próxima Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri